A CIDADE NO BRASIL . . . Não, o filho é louco, está aqui um gajo conseguindo traver como eu estou. É que se manda a setas. Não sei jogar, isso é de tudo mesmo, é incrível. Vamos dedicar todos ao senso. Bem fixe. Hoje ganha ainda uma pova fixe. Ah, tosse, tosse. Já? Olha, já é Halloween, porque é que não está tudo com o tema de Halloween? Porque você ainda não atualizou. Olha, estás a ver aquele servidor do é aqui? Sim. Queres ir para lá jogar? Ou queres ir para aqui? Vê se os cubos, se tem lá o cubo, se tem lá a gente no Skywise que não costuma ter. Se tiver, eu vou, se não tiver. Porque eu já mudei o nick e já não estou com a minha conta antiga. E isso muda. Ahn? Porque já não jogo mais, e já não gosto de 5, 7, e já não jogo nenhum. A gente percebe, palhaço. Eu se mudei, mando, posso ir. Pera, deixa eu ver, onde está o Skywars? O que é o Skywars? O que é o Skywars? Acho que não está ninguém. O Léo. O nome não conta. Não está ninguém lá. Estão querendo. Olha, já podemos ter aqui um mapa sequer. O que é? O que é o seu Zé? O nome que tu tens no Mine não conta. Conta é conta, não serve as piratas da conta. Ah, é um original. Original fábrica. Olha aí, as pedras de piso. Este filho de uma fruta foi básico. O que é que esta? O caram-te aqui, Igor? Lá e fodas. A gente come merda a colherada. Justo tu e de muito tempo. Mini-Craft, teres o coragem. Tu comes merda a colherada? Não. Fomos a tua mãe. Foda-se. o o o o o o o o o propostos negros quando estão sei que é para a gente acredita que o que é que o que é que o que é que o português acabou de sair eu não estava na hora de dar e até o que eu pensei hoje eu já estou aqui no topo está a ver a boa o pessoal o outro mundo do mundo do mundo está no golo se não está a nossa renda na época cara porque o que eu pôo o que diz acabou a ver o tamanho Oh, eu encontrei a tua mãe Deus doido E a tua tia E o meu niggas tão good Oh, vou matar, vou matar Matei, clean up Clean up for the winner Matei tudo Caralho, 3 vives com esta vaca dele Rúpera Isto até foi cómico Porque foi mesmo uma vaca que me deu os 3 vives Pode acabar me atacando, vai Eu ganho ali Vou ganhar ali E eu vou ganhar o outro Passo óleo em 3 porcos Marque eles com 1, 2 e 4 Largue em um shopping Assista pela procura pelo porco 3 Passos Como eu já Enquanto eu estou nosforço 9.5, 10.5. 3.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 11.4, 20.7, 11.5, 11.5, 10.5, 11.5, 11.5, 11.5, 11.5, 11.5, 12.6, 12.6, 12.7, 12.7, 12.7, 3.10, 12.7, 13.5, 12.7, 12.7, 12.7, 13.2, 12.7, 13.5, 13.5, 12.7, 13.7, 13.7, 13.13, 20.9, 13.15, 13.15, 13.14, 13.15, 13.15, 14.17, 13. яр, 14. split. Eu não acredito que escolheram um básico outra vez, aposto que foi mesmo o gajo, mas não foi. Eu aposto aqui que eu vou conseguir ganhar esta merda. Se matar era mais útil. Podemos ir ai todos, matar. Agora x1 a pata da merda. De Counter Strike. Minecraft ou pata da merda. Vem ai, eu vou ai. Eu uso aque. Eu uso aque. Caralho, que dica. Mas tu queres ver? Oh, legou. O que é que eu li a capa da capa? Oh. Descentro, estas um bocadinho legado. Um bocadinho? Não, um bocadinho. É verdade que estas muito legado. Eu comecei-te a modificar esta tua internet. Não posso, desculpa. Consegue ser piado que a mina. Eu vou fazer uma cama e pergunto-me. Porquê? Ponnenta? Ponnenta. Ponnenta? Eu? Porque quando estou nas cavernas posso saber se esta a dia de noite. Aí já. Ai. Meu Deus. Isto é quem vender lms do. Do i meca para não. Ponnenta, qualquer coisa. Muito bem. Estou impressionado. Ora muconísio isto. Está a ganhar. Não tô pra caralho Porque se jogou um piso Olha eu encontrei aqui o pai Leo Olha aí Olha aqui a família toda Olha o Leo, encontrei a tua família que tô aqui na vida É a puta que tu pariu Encontrei a tua mena reta, já visto Não sei o que é tão engraçado esta computadinha Não encontrei a tua mena reta Vou dar a cor Vou olhar o puito e tal Belm-se bacalhau Isto é que é muito difícil pôr no canal Vocês mandarem de pôr no outro e o caralho Ah não é buei Ah não é buei, vou morrer Isto joga uma merda Caralho que diga Como é que eu jogava isto O Zornuba é puta da tua mãe Ah o Zornuba Ah o Leo Ah o Leo é que não sabe jogar nada É que nem CS nem mais nada Não é que eu ponho a tirar bolinhas e eles conheço Não sabe jogar aquelas obras do Facebook mas fica sempre a minha última Oh caralho Que diga Tô a ser spamado dos dois lados Estou a ser spamado dos dois lados caralho Tô a ser spamado dos dois lados caralho Estou a ser spamado dos dois lados caralho Oh eu entro por esta gruta a ver É a matar onde é A pensar que isto aqui é É com nada mais Ah mateste um Ai caralho Estes gajos vicensos Olha, chama-lhe o Vax. Oh, tirei print, que é para vocês não dizerem que eu estou a mentira. Olha, eu estava começando a mandar de casa toda. Não, o que é engraçado é que os gajos viciam-se nisto. Já aqui é um gajo que eu não joguei isto há um ano morto hoje. Não, não, não. Tipo, eu aqui há dias eu fui ao Spin TVP. Sim. Eu andava lá a matar o pessoal todo. Os gajos matam-se de jogar o main, depois estão sempre a morrer no Skyward. O jogo é tão fácil. Não sei se é, mas... Estou a jogar a ver isto, Cubecraft. Estás só para perder, não estás? Estás só para perder o que? Acabei de ganhar, olha. Izzewine. É que tu andes que és sempre paléctrico. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ouveste os foguetes? Não, ouvir, toma... Será que fica? Estou te jogo fácil, quantas vinhos, quantas? Deputados e 35. É aí, não sei a maná de casa, não sei. E aí, Jesus, eu não mando, deixa. Manda, 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 manda. Eu sei que éramos irmãos. E eu pensava que nós éramos irmãos. Não sei, tá. Chupa aí, mano. Não, agora chupa tudo. Ah, eu sei que é possível fazer-se brush mining. Acho que não é possível fazer-se brush mining. Acho que não, mas... Oh, Leo. Oh, caralho. Espera, 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 espera. Oh, Leo, Leo, o que é que é uma piuga? O que é que é uma piuga? O que é que é uma piuga? Oh, Leo, o que é que é uma piuga? O que é que é uma piuga? O que é que é uma piuga? É uma coisa a que metes no pé.. O que é que é uma piuga? Uma piuga? O que é que é uma piuga? O que é que é uma piuga? Você esquece a dique pizza emаменita. Sim, sim. Anda lá, responde. O que é que é uma piuga? 10. É aquilo que metes no pé. Ficaste quietinho. O que é? O que é que é uma piuga? Faças-me a pergunta. O que é que é uma piuga? É a Pereira. O que é que é uma piuga? Uma meia? Uma mástia? Uma meia? Uma mástia? Onde é que tu, onde é que caralhos é tu? Uma mástia? O que? Uma meia? Leo! Isso é isso, é que é mesmo da leve-te agora, esquece-se a merda. Oh caralho! Oh Leo, Leo! Leo! Que foi? Se a sogra da tua namorada faz com a outra, eu te vejo a coisa. Oh caralho! Estou eu, eu sozinho, contra uma team 3 e uma team 2. Pronto! Oh Leo! Não te digo nada! Onde é que, que caralhos? Onde é que aquilo diz uma mástia? O que é que queres? Se a sogra da tua namorada fosse boa a tua... Eu vou apetar da tua mãe, estás a perceber. Leo! Se a sogra da tua namorada fosse boa a tua comida? Não. Porquê? Porque cheiras mal da boca. Não, não há. Onde é que? Onde é que? Onde é que? Se a sogra da tua namorada fosse boa, tu fazias... Não! Chaca, chaca, não chaca. Não, não fazia. Porquê? O quê? Porque não. Pronto! Onde é que queres que eu responda? 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 Onde é que queres que eu responda a tua mãe? Nele... Bebora na primeira vez. Oh, Leo, essa foto é estuprante... Oh, Leo, essa foto... Oh, Leo... Já te teve a tua foto, eu tava na situação que teve a sua foto do Leo. Oh, caralho! todo o apoio sozinho de uma tinta quer dizer aí é uma matra azul pois é verdade o tema que eu tenho que ter quem é o escoito neste ano eu acho que o título só é isso também vai entender na parada do fio do ponto é isso é uma nota que é o que eu compro que estima de frente Olha gente, isto aqui é ofensas, mas se fosse preciso fazer um broxalé para ele se viver, fazia. Oh, eu estou no nível 69. Boieca, boieca. Eu costumo fazer com a tua conta. Pô caralho. Aí está. Oh caralho xix. Oh, mais filha da puta. Mas estes gajos não pensam. Eu estou a ir atrás dele e vou dar o cleanup. Oh, já está. Estou aqui a dar cleanup. Estou aqui a dar cleanup. Oh, cleanup. Fiquei a meio coração. Fiquei, mas matei. Matei os dois. Oh, aqui é a puta de rabina, oh Leo. Isto te parece a tua mãe. Olha, tem aqui uma mina. Parece a pena da tua mãe. Estes gajos já contam mal. Olha, oh Leo, encontrei a tua mãe. Não valeu-me a fazer com o teu rei, puta que caralho. Vem cá com estes putos. Que as tias não sabem o que é que é. Mas também já foste assim. Já foi assim. Eu nunca fui tão pote como isto. Não, não. Já foste aqui. Já foste aqui. Não sabia o que era uma espada. Por acaso não sabia fazer espada. Perguntaram-o como é que se fazia espada em chica que a crafting daí vou quase tudo. Que a gente me управa. Não, não, não. Não, não, não. Eu estou bem. Está com estes, não é? Olha que a mistura é as niggas. Não é, amor? Não, eu sou o pente. Piedade filho do apurto. Olha que racista. Não, não, não. Não, não. E o Xamina? Ah, ganhei mais malino. Easy. Oh Xamina S se tu tivesse a ver este vídeo, dê um próprio ver dentro. Propos ai ao Xaminé pessoal Este é o Xaminé Este é o Xaminé E depois o Xaminé identifica-se E manda-me o Deus Que o seu antivírus pai Que o seu antivírus pai Que o seu antivírus O Xaminé tem um puto Se você não sabe o que é isso Eu mostro O Xaminé é filho do Putin É filho do Putin Eu disse Putin Quem é que é o Putin? É o Vladimir Putin O Cavaco Silva está a jogar É graças a ele que as vezes É graças a ele que as vezes Tentas desistir da vida de ser Por causa dos bolsos Oh gente Alguém me explica Porquê que não há mobs aqui É preciso saber jogar Eu tenho isto em pis Eu tenho isto em ar Está bem a fazer uma engraçada Não é F3H Olha O que é que acham? Eu vou ganhar este Vou ganhar este jogo O que é que acham? Acham que eu vou ganhar este O HC E és que o HC da Vitória Acho que vais perder em 5 minutos E vou ter as nossas cabeças Na parede da Vitória E ele vai dar um lema Eu costumo estar na boca da tua boca E eu vou aprender o que é que eu quero Quase aí Quase aí Quase aí Quase aí Quase aí Olha aí Não sei ele para você Ele vai fazer tudo Sem nada Oi não há blocos Está perdido ao lado Sim a razão Oh mas mas até tu pudeste a fulima que tu ias perder, que é preciso saber jogar ao nube, mal, morto olha, olha a hora bróxia não isto jogo é tão fácil ok, olha eu acho que vou fazer bróxia mining bróxia que eu também é que tu és o único que fala das minhas guys não é só, sou o único, claro que sou o único há bocado era, olha a tua família aqui não, 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 não vou morrer, vou morrer, vou morrer ai o gaj é tão otário, ele decidiu me pôr-me-lava quando eu já tinha salto mas tu me fiz a puta, sabe como é que é que é que é que foi burro, ele decidiu pôr-me-lava quando eu já estava a saltar ah, quando eu jogo a gosto no minicraft 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 monaco vó o 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